Pai querido, tudo bem com você? Todos nós precisamos ter boas atitudes e nós precisamos agir. Em determinados momentos a nossa ação é fundamental. Quando eu olho para o texto de Josué, capítulo 1, toda aquela situação que o povo estava vivendo, Josué vivendo, era necessária uma ação muito forte. E é isso que Deus fala com Josué. Josué agora tinha que substituir Moisés porque o líder havia morrido. O povo estava marchando há 40 anos no deserto e prestes a entrar na terra prometida. Josué precisava agir. Nós muitas vezes estamos nessa mesma situação. Precisamos agir e com rapidez. Precisamos recomeçar algumas coisas na vida da gente. Para isso Josué não podia ficar olhando para trás. Para isso Josué não podia ficar olhando para os inimigos, para as muralhas, para as cidades fortificadas e nem ficar olhando para as suas fraquezas, para os seus sentimentos. Ele precisava olhar para Deus, para a promessa do Senhor e ele precisava confiar no Senhor. Assim ele venceu. E é assim que eu e você temos que fazer. Deixe para trás o que ficou. Recomece tudo. Haja confiando, não na sua força, nem olhando para o seu sentimento. Confie no Senhor e na sua palavra. E Deus vai te abençoar. Tenha um grande dia. Fique na paz. Fique na paz. O que é isso?